A 4ª edição do Fashion Day confirmou que Gaia está na moda. Trata-se de um exemplo de empreendedorismo que visa lançar jovens criadores de moda e modelos no mercado nacional. Rui Pinho é o impulsionador do evento e a Câmara Municipal a organizadora. O Fashion Day é uma marca restada do Rui Pinho e a Câmara de Gaia como acha que é um projeto muito interessante e muito válido para apadrinhar e organizar juntamente com ele. Para esta edição a organização apostou no tema Fantasy. As coleções foram preparadas por 9 criadores de moda de diversas escolas do país. O desfile contou com 30 jovens modelos que foram selecionados num casting nacional realizado em fevereiro. Este tema foi um desafio precisamente para estes jovens criadores. Gaia está na moda, Gaia tem muito potencial para estar na moda. Gaia tem gente bonita, Gaia tem gente interessante. A passarela do Fashion Day 2015 passou às coleções criadas por Cristiana Pacheco Daniela Sá Neuza Ribeiro Sérgio Silva Maria Victoriana Ana Duarte Maria João Cravo Naja vestuário de Daniela Sá E Tatiana Amador La Universidade de Andal No A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL